Oi, oi baunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom gente, eu tô falando baixo Porque como vocês viram aí no título e na thumb Eu vou contar pra minha melhor amiga No caso a mandinha Que eu tô grávida Não sei qual vai ser a reação dela, ela tá no banho agora Eu acho que dá pra ouvir Não sei qual vai ser a reação dela Mas eu confesso que eu tô ansiosa e nervosa Então eu vou posicionar a câmera Ficar aqui bonitinho, direitinho E é isso Eu espero que ela não me mate, que ela não me xingue Porque considera ela me xingar Porque eu faria a mesma coisa com ela Mas, enfim, eu vou dar uma de atriz E vou Eu espero que ela acredite e tudo mais Ai, quero muito saber o que ela vai falar Entender qual vai ser a reação dela O que ela vai perguntar, o que ela não vai perguntar Eu tô curiosa e nervosa Tô curiosa pela reação e nervosa pela reação também Então se vocês querem muito ver esse vídeo Vão deixando o like Se inscrevendo aqui embaixo no canal Ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade E é isso, gente Bora começar o vídeo Gente Eu Posicionei a câmera aqui Acho que não acabou Porque dá pra ver se ela sai dali É Ela saiu do banho já Eu sempre desligou o chuveiro E acho que agora ela tá Pediando cabelo Na pia Alguma coisinha que eu tô fazendo Aí eu Vou parar aqui Acabou? Acabei Tem que saber que é um cabelo? Amiga, tá falando com a Rafa Olha o sininho Tá, foi um carro com uma coisa E ela me aconselhou pra eu te contar logo Conta Eu preciso que você sente Sentar Sim Por que? Respontar uma coisa Fala Para de rir Não, você não vai gostar quando eu falar Então é para de rir já Não vou gostar do que você vai falar Acho, acho que não Se você... Talvez você goste depois Mas é coisa de cara Se não gostar não Conta logo Tô grávida Que? Que, Yasmin? Tô grávida Impossível Por que? Como assim você tá grávida? Eu tô indo de nervoso Pera Como assim você tá grávida? Que passa a passo Não sei o que eu te conto Virgem Maria agora? Porque você não me contou que transou E tá me contando que tá grávida Como assim você trans... Não Não, Yasmin Pera aí Quem é o pai? Você não conhece Você deu para uma pessoa que eu não conheço O que é isso, cara? Yasmin Ele sabe o que é o seu problema agora? Ele falou que eu tô grávida Com 16 anos e esse é o problema? Não Não, pera Eu não sei o que fazer Eu tô nervosa Não Amiga É impossível, cara Como assim? Não Não E não O que eu não conheço? O que você não conhece? Eu falei que você não conhece Como assim? Você não me conta mais as coisas? Você fica com as pessoas Você não é mais virgem Você me conta que tá grávida Eu tô te contando agora Quanto tempo tem isso, Yasmin? Eu não sei Eu fiz o teste antes de ontem Você fez teste de farmácia? Você fez quantos? Teste de farmácia O do palitinho? É Ah, não, amiga E como assim que você só me conta agora? Por que você não me contou no dia? Por que você não me contou? Porque eu tava esperando, né? Você precisa da minha cabeça A quanto tempo? A quanto tempo você tá com esse garoto? Eu não tô com ele Você não tá com ele? Pra piorar, você tem o filho de uma pessoa que você não tá junto? O que que você... Você já pensou na sua carreira? Você já pensou do que vai ser de você, grávida, com 16 anos? Algum tempo você falou isso antes, né? Não agora que eu já tô grávida Mas eu sempre te falei isso antes A gente sempre conversou sobre isso Já tô com o bebê e você vai ficar fazendo isso? Não, mas você tem que receber um sermão Agora a criança vai vir e você vai tirar? Você vai abortar? Não, não, não Você não vai abortar, não é legal no Brasil, né? Você sabe que você pode morrer se você quiser abortar Você não vai abortar Não, não Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que cuidar da criança Mas você já pensou nos seus seguidores? Você já pensou do que vai ser da sua vida? Pô, fazendo ele igual que viria no rei Ah, claro Linda Você já pensou que pode ser uma grande risco Porque você tem 16 anos? É, isso é verdade É, é muito verdade Eu tô preocupada com você Você já contou isso pra sua mãe? Ah, não Ah, você tá contando? Fala abaixo, inclusive Porque eu não conto em primeiro Eu tô nervosa Eu vou lá contar pra ela, então Não vai nada Vou sim Eu vou lá contar pra ela, eu que tenho que contar Então, você vai contar pra ela hoje, junto comigo Eu vou lá te dar uma mão e ajudo Eu não quero contar hoje pra ela Amiga, não tem que querer hoje Você tem que fazer pré-natal Você tem que ter um acompanhamento médio Uma gravidez de risco, cara Pode morrer você e o bebê E o bebê Você não precisa ter de risco ainda Você tá me agorando Eu não tô te agorando Eu tô te contando um fato Você tem 16 anos É perigoso isso Cara, você tinha que ter mais responsabilidade Você transou de camisinha? Você é boa Amiga, a criança vai vir A gente vai cuidar, a gente vai dar amor Eu sou a madrinha da criança Isso é um fato Por que fato? Porque se eu não fosse Eu tô pensando diferente Ah, peraí, não Mas agora é um negócio sério Você transou de camisinha, Yasmin? Vamos, eu não sou de diferença mais agora Amiga, faz muita diferença Você pode ter adquirido uma doença Eu nem entendo Além de transar e não me contar que transou Tá me contando que tá grave Você vai ficar voltando nesse assunto Claro, você não me contou Se você é a melhor amiga e sua irmã Foi muito rápido Foi muito rápido e pô, engravidou Você tá me zoando, né? Não Amiga, é impossível que você... Amiga, não é impossível É impossível isso Tô nervosa Você tá nervosa? Eu tô nervosa Eu tô dos nervos Eu tô aqui, nervosa Você não tá vendo que eu tô meio alterada? É a minha própria trollagem Ah! Eu vou te bater Essa pessoa não vai me Ai, socorro Olha só, isso não vai conseguir se brinque, Yasmin Pelo amor de Deus, cara Você me deixou nervosa Calia Para Não, para Não, não Isso não vai conseguir se brinque Calia Aqui Olha Aqui Para de gravar Não vou parar de gravar Para de gravar Não vou Para Está vendo que pior de tudo, você seria madrinha ainda Eu quero ser a madrinha do seu filho, sua viadinha Do tempo certo Não com 16 anos de idade Levanta Levanta Olha só Você tem que tomar Você é sua virgem Maria Afim, para de rir que eu tô estressada com você Você quer aprender a parar? Quantas coisas Olha só Você tem Olha, Yasmin Não consigo nem falar Não consigo nem formular uma frase Eu tô nervosa com você Eu fico nervosa Não Não, para Não fica Para Gente, essa é a madrinha mais linda do mundo Eu vou ser a madrinha quando você tiver uns 22 anos Aí sim, né? 22, mas é muito cedo também Tá, mas é uma idade que dá, né? Para ser mãe agora é 16 anos Acho que uns 26 Por causa de quem é mãe na adolescência, mas... Por opção, acho que eu não seria legal Por opção, não seria legal, né? Ainda mais para você, assim, a vida inteira Gente, eu amei esse vídeo Por bem E eu vou... Não E o pior foi que eu vou... Gente, vocês viram, né? Vocês viram, né? Que eu dou de pouco mesmo, tá? É isso Mas ele é assim com tudo que eu faço Com tudo Com quem eu beijo Com quem Com quem eu deixo de beijar Com quem eu falo Com quem eu converso Com quem eu acho que eu tenho que parar de beijar também Sou mesmo Eu sou assim mesmo E é isso Amiga serve pra essas coisas Você tem um garoto que, tipo assim Eu acho que eu tô sendo trouxa Igual aconteceu Ah, mas você não vai me achar com ele, Yasmin Não vai me achar com ele Sou mesmo Eu, hein? Que ideia Se algum dia eu sumir assim Não vai ficar mais que a pessoa É culpa dela Pode botar a Peni Ah, é culpa dela Mas, amiga Você gostou que eu seria madrinha? Eu gostei que eu seria madrinha Mas não nessa idade, né, Yasmin? Ai, ela fica focando nisso Claro E uma... Vamos ver se pode uma coisa dessa A pessoa até então era virgem Aí a pessoa não me conta Nem que teve a primeira vez E já me conta que tá grávida Exatamente por isso que eu não contei, né? Porque eu não tenho Exatamente É isso que eu tô falando Aí a pessoa Pra ficar grávida A pessoa tem que... Né? Ao tempo O melhor foi ela falando Como? Então Que eu te explique mesmo Aí alguém que eu não conheço Como assim eu não conheço? É, ainda vi que... O pai eu ainda não ia conhecer o pai Como é que é um negócio desse, gente? E eu seria se você conhecesse, juro E se ela é algum assim Que tu conhece? Ah, eu ia perguntar Ela é pontefala Que você conhece Eu ia contar... Nossa Eu ia descer Contando pra sua mãe já Muito louca você, né? Claro que não Tinha que ser uma decisão Menegosa Não, não, olha só Vamos lá É um papo sério Vamos lá É um papo muito sério, entendeu? Deixando isso bem claro pra todo mundo A gravidez em qualquer momento Em qualquer momento da vida É uma coisa muito... Tem que ter acompanhamento É, é uma coisa muito séria Mas principalmente na adolescência, né? Porque eu acho que, tipo assim Por opção Ninguém é engravida Na adolescência E não é nem saudável Nem pra você Nem pro bebê Então, tipo assim Óbvio que a mamãe tá brincando comigo E ela tá certa Eu só achei engraçado Porque era uma brincadeira Era uma trolladinha, né? Pra ela ter essa reação mesmo Entendeu, gente? Mas enfim Ela amou o vídeo Ela amou o vídeo Ela amou Eu vi Que fofo Eu acho que a mamãe é engravida Primeiro que eu, gente Manda engravida primeiro que eu E eu vou ser madrinha primeiro Gente Foi esse o vídeo Hashtag vem Bartolomeu Vai ser o nome do filho da Amanda Eu que vou escolher Eu que vou escolher o nome do seu filho Vai sim Ai, gente Galera, foi isso Eu vou encerrar aqui Eu fui a trollada Gente, olha só O vídeo foi incrível Se vocês gostaram Deixa muito like Eu posto vídeo todos os dias aqui no canal Ah, Amanda, eu tenho canal Não, Amanda, eu não tenho canal Eu tenho canal sim Pode divulgar no meu canal aqui Porque, olha só Eu não faço essas coisas com ela E ela vai e faz comigo Me trola Eu fico em estado de nervo Igual eu fiquei Vocês viram, né? Enfim, gente Deixa o like no vídeo dela Porque, querendo ou não Foi engraçado, eu acho Depois eu vou assistir esse vídeo Pra ver minha reação Porque eu tava muito nervosa Deixa o like Se inscrevam no canal da Yasmin Se inscrevam no meu também É, vai estar na descrição do vídeo O canal da Amandinha Ativem o sininho aí E as postas vídeos todos os dias Eu posso É, me sigam no Instagram também Que tá aparecendo o QR Code aqui na tela Na descrição do vídeo vai ter o link Exato Eu posto segunda, quarta e sexta Vão lá me seguir no meu Instagram também E é isso Tem conteúdo direto pra vocês E pode acabar Um beijo Até o próximo vídeo E... Tchau, tchau Kisses, kisses Bye, bye Blu Ai, eu sou muito linda Que isso Tchau